Música Tudo bom, beleza? Quem fala aqui é o David do canal Gameplay Channel Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um mod E dessa vez eu estou trazendo o mod do The Walking Dead Sim, porque eu estou fazendo diferente esse vídeo aqui Eu estou começando na casa do CJ Cara, porque simplesmente o mod não dá Não dá, se você vacilar os zumbis te pegam Então eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona E eu vou estar falando os prós e contras desse mod Eu estou aqui também com o Rick Então vamos lá Começou de noite né Ó De noite no GTA o pessoal começa a sair Olha isso galera Olha o tanto de zumbi cara É claro que não tem skin Nossa senhora É muita coisa Toma Vai embora Que legal Agora eu vou ter gosto de matar vocês Matar essa véia E cara É muito legal esse mod Pena Que Tipo não tem tipo modificação dos personagens São os personagens normal do GTA Cara Juntando muito zumbi aqui mano Eu vou Eu vou andar na cidade para vocês Terem uma noção de como ele sai de casa Sai de carro Tudo para me atacar Inclusive tem alguns como policiais que vem atirando em mim né Traficantes do GTA que Que começam a atirar zumbi atirando Primeira vez que eu vejo isso Olha como vocês podem ver O cara saiu do carro O policial saiu do carro para tentar me pegar E cara Muito impressionante Eu vou estar entrando numa rua aqui Deixa eu ver Uma rua legalzinha Para a gente Né Zoar um pouco E cara Parece que fica deserto Tá ligado Só aparece Os zumbis Cara Eu estou até emagrecendo aqui Tanto que eu estou pedalando Deixa eu ver uma rua aberta Cara Como vocês podem ver O pessoal saindo Tudo Ai Tá vendo aí Os caras atirando em mim Cara E quando eles andam Quer ver Sai sangue do pé deles Que louco Tá dando até lag Vamos lá Vamos Toma Morre aí Cara Caraca Que mod é esse Cara Vamos lá Matar mais Matar com gosto Cara Morre aí Sacana Mas o cara não morre Morreu Eita Outro ali Toma 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 já O cara toma um tiro de 12 E não morre Falou Que mundo que Que é assim Cara O cara toma um tiro de 12 E continua vivo Toma Isso é louco Vamos ver se vai vir mais Olha Tem uma metralhadora aqui E é E é isso O mod Só fica nisso Não muda mais nada Vou dar uma passeada aqui Com minha bike Infelizmente Galera Eu não posso estar pegando veículos Por conta de que Meu controle Tá Tá zoado Não sei o que aconteceu De uma hora pra outra Ele parou de funcionar E O único Veículo Que eu consigo Pilotar É a bicicleta Infelizmente E aí mesmo assim Eu não consigo acelerar Com a bicicleta Não consigo pedalar Bem rápido Bem forte Porque Por conta disso Eu tenho que ligar o analógico E se eu ligar A câmera começa a girar E não para mais Então eu tô usando a bicicleta Só pra dar um rolê Pra mostrar Pra vocês Como é que tá O zumbicel da bicicleta Cara Muito louco mesmo Eu acho que O cara que criou esse mod Devia Modificar também o mapa Ia ficar bem Bem legal mesmo Se fosse o mapa Do The Walking Dead Quem sabe Eu traga aí pro canal Mas pra isso Galera Vocês tem que comentar Então já deixa o seu like Cara Eu só vou Dar uma passeadinha Aqui E vou terminar o vídeo Porque não tem muita coisa Pra eu mostrar Mas é isso aí Cara Ó O pessoal saindo Um carro Não sai disso Não sai disso Cara Só fica nisso Polícia aqui Não aparece polícia Pelo que eu vi Porque a polícia É zumbi É uma modificação Que É legalzinha Pra você Né Pra você Brincar E se distrair um pouco Porém Porém Só fica nisso Não muda nada Você não Não tem missão É só pra isso mesmo Pra você Sair dando bala Em todo mundo É isso aí E ó Quer ver Eles não me mordem Nem nada Eles me batem Se eu ficar quieto Ele vai me dar um soco O cara tá recuando Aí Tá vendo Eles não atacam Igual um zumbi Mas sim com Com um soco Ou o que eles tiver Na mão Tipo uma faca Uma arma Nossa Parece um Slender Uma faca Uma arma Eles atacam O que eles tiver Na frente Então É somente isso Cara Não tem Muita Ai Filha da mãe Cara Sai daqui Toma Caraca Vou pegar minha bike E vou dar um rolê Aqui E só pro vídeo Não ficar muito curto Mas cara A modificação é isso Basicamente isso Tem muita coisa Eu vou deixar O link Aí na descrição Caso vocês queiram Não vai ter o Rick Tá Aí vocês vão ter que pesquisar E colocar Infelizmente Cara Não vem Eu tive que Modificar até isso Né Eu tive que colocar Separadamente Mas Vocês podem Tá Aí Instalando Tranquilamente Esse mod Então cara Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Só deixa eu Achar um lugar aqui Bom pra eu ficar Parado Pra os zumbis Não ficar me atacando Enquanto eu Me despeço Deixa eu ver um lugar Tranquilo Só que é difícil Achar um lugar Tranquilo Aqui Por conta de ter Muito zumbi Né Mano Então É meio complicado Qualquer coisa Me jogo na água Zumbi Zumbi De se inscrever Então é isso Galera Valeu Falou Aquele abraço E Tchau 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 Tchau